Então acho que nesse momento a gente voltou todos os esforços da companhia para isso. É lógico, os novos clientes já nascem conosco em nuvem. Então amanhã a gente vai ter clientes Grow que vão conversar ali com a Cris, como eu comentei. Eles já nascem no modelo em nuvem, o RP na nuvem como serviço e essa é a realidade. Mas a gente carrega aí um legado incrível de quase, de mais de 50 anos no mundo, quase 30 aqui no Brasil, dos clientes que começaram conosco na base SC, na base on-premise e que estão agora paulatinamente migrando. O que eu posso dizer para vocês, as migrações aceleraram e muito, então a gente tem inúmeros casos, hoje mesmo a BRF é um caso emblemático porque ele foi o nosso primeiro cliente no Brasil tomando a decisão de migrar. A Natura é um cliente histórico também de muito tempo migrando. Hoje a gente aqui na agenda das celebrações vai celebrar o Go Live do S4 Cloud de vários clientes. Então a gente tem um pouco de tudo, a gente tem a nossa base migrando, a gente vê o ritmo da migração acelerando, porque a gente também reconhece que o SC é um produto excelente. Então tem o momento certo de fazer a migração. É a oportunidade de trazer simplificação e um pouco das estratégias. A BRF falou de fazer uma estratégia brownfield que é eu trago do meu legado e aos poucos eu vou aderindo ao novo. Tem clientes que tomam a decisão de eu tenho um ambiente tão customizado que eu vou para uma estratégia que eles chamam do greenfield. Eu começo do zero, já na nuvem, já no modelo novo, já com melhores práticas de gestão de processo. Eu sempre gosto de reforçar isso. Não tem um único caminho porque depende muito do que é importante para aquele cliente, quanto tempo ele precisa executar o projeto, o quanto ele realmente abraça a estratégia que a gente chama do clean core. Porque quanto mais eles adotarem o standard da solução em nuvem, mais benefícios eles têm no tempo. A SAP está constantemente lançando inovações. Então a gente, por exemplo, em inteligência artificial, tem um roadmap previsto para curtíssimo, curto e médio prazo. Quanto mais eles adotarem o standard, eles estiverem na plataforma BTP, à medida que essas inovações são disponibilizadas, eles conseguem facilmente aderir. Os ambientes legados de alta complexidade, eles têm todo um desafio para conseguir aderir à nova tecnologia. Mesma coisa se você pegar um iPhone super antigo e tentar abaixar o chat de PT nele. Não vai funcionar. Então tem uma questão de atualização tecnológica que é fundamental, de trazer essa base ECC para o S4 Cloud. E o modelo RISE, ele traz muita flexibilidade. Outro tema que tem movido muito a nossa base on-premise é o tema de segurança. Eu abordei ele também ali no nosso keynote. E isso também é curioso, o grau de maturidade evoluindo. Há pouco tempo, há uns anos atrás, os clientes tinham medo da nuvem, porque os dados estarão na nuvem. É questão de segurança. E hoje eles nos procuram por questão de segurança. A gente tem um caso super bacana aqui, que é da Randon Corp, que já está live no S4 Cloud. Era uma base ECC antiga também, fez uma migração ano passado, entrou live na virada do Réveillon. E eles contam todos os ganhos que eles tiveram em termos de segurança, todos os protocolos, todos os compliances, os selos que a SAP tem. Não só a SAP na camada da aplicação, mas também os nossos parceiros de infraestrutura. Então, no modelo RISE, por exemplo, a gente tem parceria com os grandes hyperscales globais, Microsoft, Google Cloud, AWS. E quando você junta os investimentos que a SAP e qualquer um deles fazem em termos de cibersegurança, é realmente imbatível e não se compara com o que individualmente uma empresa poderia investir em segurança. Então, segurança tem sido um super acelerador dessa migração e um tema novo que agora também as empresas também estão querendo acelerar essa migração é o da reforma tributária, porque nós já assumimos o compromisso de que o S4 Cloud estará preparado para a reforma tributária.